olá pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim eu estou passando aqui hoje para gravar um videozinho curtinho sobre edição de vídeo você aí que não tem nenhum editor eu baixei esse editor aqui o cap cut cap cut cap cut né como se escreve cap cut eu tô falando como se escreve tá então e aí rápido você que tem esse editor ele ocupa pouco espaço no seu celular tá você vai baixar ele aí no seu play story tá ó baixou ele tá aqui ó tá vendo esse símbolo zinho ali clicou nele ele vai abrir assim ó novo projeto você já vai estar com o seu vídeo gravado aí tá na sua galeria aí vai aparecer aqui ó o vídeo que eu tenho gravado esse aqui ó deixa eu ver fotos fotos tem as fotos do carro que eu tô vendendo então vou pegar um vídeo curto aqui tá esse vídeo não ó vídeos tá clica aí no vídeo ele vem aqui para baixo adicionar cliquei aqui em adicionar tá vendo ele desceu aqui ó tá aqui embaixo já o vídeo já o vídeo já o vídeo já o vídeo aqui tá vendo aqui você vai mexendo aqui ó aqui é dividir esse esse círculo é velocidade o próprio editor já mostra quando você baixa bota o vídeo aqui nele tá vendo aqui é reverso então vamos clicar aqui vamos começar né aqui você clicando aqui na setinha você o seu vídeo começa a rodar tá aí aqui tem editar aqui embaixo tem todas as faixas aqui ó ó que você vai usar para poder editar aí o seu vídeo tá aí o seu vídeo tá então vamos lá ó deixa eu ver aqui esse aqui é o vídeo não esse não é o vídeo então você vai clicar no vídeo e vai remover ele tá ó ó não é esse que eu quero aí você vai aqui ó na lixeirinha cliquei errado tá ó excluir ó tá vendo clica no vídeo clica nessa lixeirinha aqui excluir tá aí você quer botar um outro vídeo ah não não é esse vídeo é outro então vamos adicionar um outro vídeo ó ó ó esse daqui você vem aqui nesse mais ó tá vendo esse mais aqui esse mais você vai aqui ó vídeo então é esse que eu quero ó esse é um vídeozinho curto que eu fiz tá aqui mesmo na salinha aqui onde eu fico e vamos editar ele então vou tirar esse aqui que eu não quero esse excluir ele tá eu quero esse aqui ó eu fiz um vídeo pequeno aqui curtinho mostrando uma sala aqui onde eu fico tá bom ó ó deixa eu aumentar o som aqui ó ó deixa eu aumentar o som aqui o trabalho o escritório ó os arquivos que eu tô mostrando deixa eu dar um pause aqui que eu vou fazer vou tirar esse som eu não quero esse som desse vídeo eu quero o som da voz que eu estou falando aqui com você cliquei no vídeo na faixa do vídeo vou aqui em volume ó tiro todo o volume clico no vizinho aqui para confirmar tudo que você fizer você clica no vizinho para confirmar tá aqui ó eu vou aqui até aqui tal tal ó quero pausar aqui um exemplo pausei tá ó quero pausar aqui aí aqui eu vou dar um corte ó editar aqui tem assim ó dividir aqui você divide o vídeo você aí que é monetizado olha uma dica aí para você você pode dar vários cortes você pode dar vários cortes onde você der o corte ó clique em editar dividir onde você der o corte tá vendo essas marquinhas esse tracinho aqui esse tracinho aqui aqui é o corte aqui vai ter comercial tá então se você quiser aumentar o número de comerciais é só você dar corte não bota demais também porque senão o pessoal vai ficar chateado né porque é tanto vídeo toda hora parando tá daí tu pode adicionar um texto ó olha lá tá vendo balãozinho olha lá animação tá vendo a animação aí tu excele o texto aqui ó escreve aqui ó é escritório ó ó ó ó ó ó clica no ok voltar ali né clica aqui ó e bota aqui e você quer colocar tá ó escritório vou botar aqui em cima ó tá você vai arrastando aí aqui tem sugestões de texto saída lá quando a palavra começa a ficar movimentando ó tá vendo você vai vendo aí ó vai tá você vai mudando aí plano de fundo você quer botar um fundo no texto né aí você vai vendo aqui ó ó aqui tem as letras que você pode mudar ó tá vendo letra mais grossa amarela vermelha tá aí você vai alterando aí que a própria o próprio editor ele já te ensina aqui tem estilo de letra ele converte texto e fala se tiver um texto aqui ó escritório 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 viu você pode escolher um texto e escolher um um formato de língua aí língua uma escritório escritório viu masculino ó escritório viu então apareceu ali a palavra escritório ele vai falar se você escolher essa opção aqui conversação de texto em fala tá se você não quer o texto clica no textinho ali ó tem um xizinho aqui ó pronto saiu o texto tá escritório coisa vamos ouvir uma música aqui tem áudios ó áudios deixa eu ver sons efeitos locução então tem o som né extrair o som do áudio tá se você quiser tirar o som do áudio tá aqui as músicas que aparecem aparecem aí ó tá vendo então você vai pesquisando aí ó que vai aparecer né pra você utilizar aí no seu vídeo tá se você quiser tirar o som do vídeo você tira o som do vídeo né você vai mexendo aqui ó você vai ó clica na setinha camadas efeito tela deixa eu ver essa tela aqui que que é tela cor deixa eu ver deixa eu mudar a cor aqui da tela pra ver onde que vai mudar aplicar a tudo ok deixa eu ver eu duplico o vídeo tá vendo sem querer eu dupliquei ele aqui ó ó tem uma parte aqui que é duplicar quer ver ó tem muita coisa aqui ó gráficos ó estabilizar lá 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 voltar voltar ó é tudo essa opção aqui embaixo stickers são aquelas figurinhas ó tá vendo tu escolha as figurinhas aí ó todos os tipos ó tá vendo coisa do dia das bruxas coraçãozinho é like ó like aqui o que mais que mais antigo sininho love é contagem regressiva ó só voltar aqui ó que ele mostra tá vendo aí você pode esticar isso aqui até o final do vídeo tá você vai usando aí a sua criatividade tá ó o vídeo andando parado ó vamos botar uma música aqui vou procurar uma música aqui que as vezes as pessoas querem né como eu tirei o áudio e as vezes as pessoas querem colocar a música vou dar um exemplo aqui de música tá aqui é áudio sons ó ó tá vendo tem que ter cuidado porque as vezes ó tá vendo tem que ter cuidado porque as vezes ó tá vendo ó tá vendo as vezes os sons eles dão aqueles direitos autorais né brasil deixa eu ver victor cavalcante a vida reina se você for usar um o vídeo pro instagram o facebook essas coisas aí então você pode usar qualquer um né get the way viu ó tá tá vai testando aí ó ó clicou no mais a música vem aqui pra baixo ó ah não quero essa música eu coloquei essa música mas eu não quero clica aqui na faixa da música ó nessa faixa aqui ela vai selecionar tá aí você vai clicar aqui embaixo ó excluir tá dividir ó divide até a música tá vendo então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado aí é uma dica aqui bem básica né se gostou deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho de notificações deixa uma dica aí pra mim pra eu fazer um vídeo aí pra você você que tem dúvida sobre edição aqui de vídeo até o próximo tchau tchau tchau